O catarinense morreu após entrar com fogos de artifício na Praça dos Três Poderes, uma confusão em Brasília. Nós vamos entender melhor essa situação agora na reportagem que vem direto de lá da Capital Federal. O autor das explosões e vítima fatal foi identificado como Francisco Vanderlei Luiz, de 59 anos de idade. Ele já foi candidato a vereador em Rio do Sul pelo PL nas eleições de 2020. A Polícia Federal, como era conhecido, tinha um chaveiro aqui na Avenida Barão do Rio Branco, em Rio do Sul. Na manhã desta quinta-feira, a Polícia Federal e a Militar realizaram buscas aqui no comércio dele. Francisco antecipou a ação em publicações em redes sociais e aplicativos de mensagens, sugerindo ataques com bombas contra políticos. Segundo o deputado federal, Jorge Guetem, que conhecia Francisco desde a juventude, ele estaria passando por sérios problemas mentais, desde que se separou da esposa há quatro meses. Neste meio tempo, o catarinense, autor das explosões em Brasília, se mudou para Ceilândia, cidade satélite da capital federal. Guetem informou que desde que Francisco se mudou para Brasília, havia visitado o gabinete algumas vezes. Ontem à tarde, Francisco teria circulado pela Câmara dos Deputados, mas não encontrou com o parlamentar catarinense. Testemunhas informaram que viram um homem chegar ao local com duas bombas. Ele teria acionado um dos artefatos contra a estátua à justiça, que fica em frente ao prédio principal do Supremo, e a segunda bomba teria explodido nele. Dentro do carro de Francisco, foram encontrados vários artefatos explosivos, com explosivos fracionados e amarrados com tijolo. Francisco acionou ao menos duas bombas em um intervalo de 18 segundos. Os dois locais das explosões ficam a aproximadamente 450 metros um do outro. A ação terminou quando ele acionou a última bomba, a colocou na cabeça com o travesseiro e deitou no chão até que aconteceu a explosão. A gente ouviu a primeira explosão. Em nota, o STF informou que os ministros foram retirados da sede em segurança após dois estrondos ao lado do prédio na Praça dos Três Poderes, logo após o fim da sessão plenária. Os servidores também foram retirados por medida de cautela. A vice-governadora do Distrito Federal se manifestou ontem em coletiva de imprensa. Nós estamos cuidando da situação com toda a força da nossa segurança pública, que a Polícia Federal abriu um inquérito paralelo ao nosso, que está acontecendo aqui na Polícia Civil já, para também investigar os atos, porque envolve ministros do Supremo. Então, isso está acontecendo também paralelamente. E nós estamos também já ajudando a Polícia Federal com todas as informações que nós temos. O prefeito de Rio do Sul, José Tomé, estava em Brasília no momento em que tudo aconteceu. Tomé esteve no local horas antes e se solidariza com a situação. Essa foi uma situação que literalmente nos pegou de surpresa. Nós que viemos para Brasília a trabalho, em busca de recursos, agenda nos ministérios, para destravar ações importantes para a nossa cidade de Rio do Sul. No final do dia de ontem, fomos surpreendidos que havia ocorrido um eventual ataque aqui em Brasília. E quando soubemos que o cidadão era de Rio do Sul, a situação preocupou muita gente. Infelizmente, uma vida foi perdida. E eu, enquanto prefeito, lamento muito esse ocorrido e desejo que Deus conforte o coração de todos os familiares e amigos. O deputado federal, Jorge Guetting, se manifestou em nota dizendo que lamento o ocorrido. Ele conta que o homem já esteve em seu gabinete em Brasília e se colocou à disposição da família. Lamento muito o ocorrido na noite passada, aqui nas aproximações do Congresso Nacional, onde um conterrâneo, um amigo, tirou a própria vida e colocando a vida de outras pessoas em risco. Isso é lamentável.